E aí, beleza? Aqui quem fala com você é o Eric, estou aí trazendo mais um react, mais um AMV do canal CSSJ70, o link vai estar aí na descrição, wake up and fight, né? Tipo, acorde de lute, bora. De um anime que, pra variar, nunca ouvi, mas eu vi, eu também dei interessante, eu... é de magia, pelo que eu entendi, tá? Parece o Ration Live? Tá, luta no... ó, ó o que luta ali, eu vi, hein? Rockzinho, pá. Pô, essa animação bonita, né? Quando fica esses traços bem... gostáveis. Ah, é de dano, ó. Ah, é um anime de dano. Que foda, né? Ah, pô. Espadinha, né? Obviamente, os demônios. Aí tem... Ah, esse é aquele cavaleiro... mago com espada. Ah, ele é o dragão? Ah, é o... Espadinha de... Ah, não, tanto... Ah, é o Luco, muito sobre o Solano, aquela pedrinha, né? Aí sempre tem aquela gloriazinha, né? A heroína. Ah, é um anime de ICK, então, é? Pelo que eu entendi. Ah, é o ICK, essa pôr? Vai, jogo. Ah, olha. Olha o close que deu ali. Ah, tá aparecendo. Entendi, não é? Ah, é um dano. É um anime de jogadores de jogo de MMORPG? Tá aparecendo. Olha o Final Final Box. Eu tô ligado que aquele ele é um outro... Ah, na verdade, não. São vários animes. Por isso que muda o estilo, né? Ah, não. Não posso colocar. É vários animes, por favor. Ó, não. Cara, tá ó, não. O cara encaixou muito bem, velho, assim. Ficou muito bem encaixado, cara. Parece até que é uma continuação da luta, mas não é. Essa é uma luta, a famosa luta Sasuke contra Naruto. A torcida do Kutubo. Sempre tem, né? Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. É isso. Aí, aqui, eu acho que... Nossa. É 30 minutos. É que, no caso, só repete, né? A MV... Cara, pelo que eu entendi ali, são vários animes, né? Que... Ele fez uma mistura ali. Eu achei até que era um Insekai, porque... Ficou, tipo... Não, é... Nenhuma hora tá tendo uma luta numa dungeon. Da outra, tá mostrando os caras jogando sinuca. Tipo, né? A realidade do mundo real e o mundo fantasia. Mas, não. Parece que são vários animes. Porque aí, eu comecei a pegar... Depois que começou a aparecer muito. A cena daquele anime que... Não sei se é coreano, chinês, tailandês, hindu. Que tem aquela animação linda lá, né? Do personagem já pegando fogo. Outro meio de gelo ali. Soltando até o Tidori do Sasuke. Eu tô usando. Mas, cara, eu gostei bastante, cara. A MV é legal, né? Tipo, não é um anime só. São vários animes ali. E pá. E você? O que você achou? Deixa nos comentários aí. Quais são os animes aí? Ou a animação aí que vocês conheceram aí. Ou reconhece. Deixa nos comentários. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Se vocês gostaram do AMV, deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta aí. Que isso ajuda muito a saber que vocês querem mais AMV pro canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Comenta.